O icônico palhaço Zequinha, que marcou gerações de curitibanos, está de volta. Além do novo álbum lançado este ano, o palhaço é tema de exposição presencial na Gibiteca, aqui da capital. Em 1928, nascia o palhaço Zequinha, personagem que mais de 90 anos depois, segue vivo na memória de muitos curitibanos. Naquela época, o palhaço estampava as figurinhas que vinham numa bala simples de açúcar e corante. As crianças colecionavam as figurinhas que logo se tornaram uma verdadeira febre regional. No começo ele era bala, a figurinha vinha na bala, e ele era bem politicamente incorreto. Mas, em 1979, o Nilson Miller fez uma nova versão. Ela era feita em litografura, que era uma impressão, onde era desenhado numa pedra, impressa numa pedra. Todas as figurinhas eram impressas na mesma imagem, e depois eles eram cortados e eram colocados na bala. A bala que na época era produzida pelos irmãos Sobânia, que era a bala do Zequinha. Ele não tinha álbum de figurinha, nem nada. O pessoal colecionava para jogar bafo, que era comum na época. Fazia várias coisas com as figurinhas, mas não tinha o álbum. O álbum veio só nos anos 70. As figurinhas do Zequinha foram impressas em balas até meados de 1960. Em 1979, o ilustrador Nilson Miller deu vida ao palhaço como conhecemos hoje. E com uma novidade. As figurinhas ganharam um álbum próprio, chamado Clube do Zequinha. O Nilson Miller, na verdade, ele fez o Zequinha que a gente conhece hoje em dia. Aquele primeiro Zequinha, na verdade, ele não tinha nenhum padrão. Parece que em cada figurinha ele tinha uma aparência diferente. Às vezes estava de lado, às vezes estava de frente, às vezes estava com uma roupa. Então, o Nilson Miller, ele estruturou, digamos assim, o Zequinha. E ele também fez o Zequinha mais voltado para criança mesmo. Ele fez umas situações mais cotidianas, mas bem voltado para o público infantil juvenil. O álbum de 79, esse que o Nilson Miller fez, não eram vendidas as figurinhas. Elas eram trocadas por nota fiscal. E outra coisa que também chamava muita atenção, o pessoal procurava bastante as figurinhas, porque ela dava alguns prêmios. Quando você fechava uma página, tinha uma figurinha que às vezes era mais difícil de você conseguir. Quando você conseguia, aquela página era carimbada, ou às vezes ela era furada com um furador. E a pessoa ganhava um prêmio. E esse prêmio ia desde uma bola, uma panela, até uma casa. Segundo o Nilson Miller, teve gente que até ganhou casa. Mais uma vez, o Zequinha conquistou o público. Nesta época, teriam sido distribuídas mais de 200 milhões de figurinhas pelo governo estadual. Mais de 40 anos depois, o Zequinha, um dos personagens mais icônicos de Curitiba, está de volta. É o que a gente vai ver na exposição Álbum do Zequinha, aqui na Gibiteca de Curitiba. A mostra traz ao público esboços e reproduções de figurinhas do palhaço, além de releituras do personagem feitas por 18 desenhistas convidados. Tem o Zequinha na Gibiteca de Curitiba, por exemplo, o Zequinha Umbandista, Zequinha Drag Queen, Zequinha no Multiverso e Zequinha Jogando Bats. Além dessas releituras, a gente também resolveu trazer alguns desenhos originais, até para a gente saber como que é criado, como que é o primeiro passo na hora de criar as figurinhas. Então a gente trouxe alguns desenhos aqui. E também na exposição vocês podem conferir alguns relatos dos artistas que fizeram as releituras, do Zequinha, que eles explicam que quase todos têm alguma historinha meio pessoal. Até isso foi um dos principais critérios para a escolha desses artistas. O Henrique é arquiteto e faz pós-graduação em Curadoria da História da Arte. Ele fez questão de vir conhecer a exposição do palhaço Zequinha. Acho que a ideia é que o Zequinha é um personagem icônico de Curitiba. Ele faz parte já do imaginário das pessoas, das mais antigas, das mais novas, todo mundo. E assim, o que eu mais gostei até agora foram as reinterpretações de alguns outros artistas e também os originais em preto e branco. Esse aqui foi o álbum lançado em 1979 e ilustrado pelo artista Nilson Miller. Na época foram lançadas 200 figurinhas e a mais disputada era esta aqui, a figurinha número 10, o Zequinha músico. O álbum fez o maior sucesso entre as crianças. E hoje, o artista fez uma releitura do álbum que já está nas bancas e que também está fazendo o maior sucesso. Também são 200 figurinhas, mas o Zequinha está em novas situações. Tem o Zequinha, por exemplo, como influenciador de digital, o Zequinha enviando e-mail. Situações contemporâneas para que as novas gerações também possam fazer coleção desse personagem tão icônico para Curitiba. Em 2021, ele fez uma espécie de releitura do álbum. Algumas situações são as mesmas e algumas são diferentes. Então, ele deu essa atualizada no álbum, mas várias citações ainda são as mesmas. É o mesmo princípio. Segundo o autor, eles estão com 300 pontos de venda em Curitiba. Segundo o relato dos pontos de venda, a maior parte de banca, o Zequinha salvou. Salvou várias bancas do período de crise, por causa da pandemia, porque ele é um sucesso. O autor está bem satisfeito com as vendas. Todo mundo é convidado a conhecer a exposição Álbum do Zequinha em cartaz na Gibiteca de Curitiba. Colecionadores de plantão, crianças de todas as idades e apaixonados por arte e história não podem perder essa oportunidade. A mostra é gratuita e funciona de terça a sábado, sempre no período da tarde. Tchau. 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 Tchau.